Olá meus amores, hoje o vídeo é para vocês saberem como eu deixo a minha casinha bem perfumada e quais os cheirinhos que são assim os meus favoritos quando se trata da minha cozinha eu também gosto dela bem cheirosa tento sempre ter algumas plantas assim aromáticas como esta rosmarinha que eu tenho aqui tenho esta velinha de cheiro que é do Wood Desire da marca Glade que eu estou assim super apaixonada acho que já falei nela aqui no canal, é esta aqui assim em pequenino e eu tenho esta assim em grande tenho também uma coisa que eu não dispenso que são os dispositivos de várias marcas que são estes que vocês podem programar de meia, meia hora ou de quinze em quinze minutos eu tenho estes espalhado pelos cantos todos da minha casa e vou vos mostrar agora os três aromas que eu estou assim super apaixonada o primeiro é o Relax Zen que é da Glade o segundo é o Wood Desire que é igual a velinha aqui que eu vos mostrei e o terceiro é Amber Beats que é assim um abacaxi misturado com hortelã e pimenta que é uma coisa maravilhosa assim para a cozinha não dispenso estes cheirinhos, essas coisas assim todas boas que todas nós gostamos para a nossa casa ficar toda cheirosa a Rituals tem também estas garrafinhas assim super decorativas com estes pauzinhos aqui e dentro tem um aromazinho eu acho que elas são muito muito originais no momento o que eu mais gosto é Green Cardamom eles têm de várias cores e eu acho que torna-se assim um adorno e um cheirinho ao mesmo tempo que dispensa assim apresentações eu acho que todas nós devemos ter umas garrafinhas assim na nossa casa porque fica muito giro e muito perfumado estes três ambientadores são da Rituals e eu estou assim super apaixonada por eles o primeiro assim que eu gosto muito, muito, muito de paixão é o Wild Fike que é maravilhoso, é um cheirinho assim mais incorporado, mais forte é um cheirinho assim mais pro inverno, outono-inverno o segundo é este branquinho aqui da garrafinha branca e é de Goji Goji Berry, então ele é assim mais primaveril, mais verão quando agora chegar a primavera acho que é o que eu mais vou usar e o último é que eu acho assim super inverno mesmo que é Wood, é o Black Wood e é assim uma coisa maravilhosa qualquer um deles eu super recomendo, eles são muito, muito bons se vocês borrifarem nos vossos tapetes almofadas flores artificiais, coisas assim que vocês tenham em casa vocês vão adorar ainda sobre o surprise eu tenho aqui este que é da Wood Desire que é igualzinho àquela velinha que vocês viram lá na minha cozinha o segundo é da Zara, Zara Home, maravilhoso é o Sicilian Fike, que é muito, muito, muito bom é um cheirinho muito verde, muito aconchegante, muito floresta eu amo esse cheirinho e este branquinho aqui é de uma loja que se chama Moimucho que eu acho que eu só conheço na França e ele é o Musk e Jasmine meu povo, isso é maravilhoso vocês podem usar nas almofadas, na roupa de cama em todo lado que vocês vão adorar são assim, cheirinhos maravilhosos uma coisa que eu não dispenso são os olhos adoro olhos para perfumar a casa com um suportezinho destes e uma velinha e os olhos ao vosso gosto, claro vocês fazem maravilhas deixam a vossa casa sempre muito, muito, muito cheirosa muito perfumada eu vou mostrar aqui alguns que eu sou assim super apaixonada, não dispenso o primeiro é um Oriental Light que é daquela loja que eu vos disse Moimucho o segundo é de lavanda o terceiro é de canela o quarto é da Japanese Cherry Blom que é um cheirinho da Bud and Body Works e o outro é de eucalipto e Blumen so flowers, eucalipto flores é maravilhoso e é também da Bud and Body Works e é assim, eu sou super apaixonada por estes cheirinhos o de Japanese Cherry Blom eu acho que é o cheirinho da minha casa eu acho que é o meu cheiro eu acho que é a minha marca pessoal e sei lá, é maravilhoso ter estes cheirinhos todos em casa eu amo, amo tudo cheiroso e eu acho que eles dão muito jeito são bem corigas aí fazem assim, estilo uma decoraçãozinha são bem decorativos e ao mesmo tempo ambientam aí a casa, né? e agora temos aqui assim as minhas velinhas perfumadas favoritas lá atrás aquela marronzinha é a Wood Desire da Glade depois temos aqui esta da Bud and Body Works esta azulzinha que é o Fresh Lavender é assim, maravilhosa para quando estamos cansadas e queremos relaxar deixar aquele ambiente bem fresco bem refrescante bem relaxante assim em casa assim, eu não dispenso esta vela gosto muito, muito, muito dela depois, quando eu quero sentir assim aquele poder sentir-me poderosa eu gosto desta da Diptyc que é a Wood é assim, uma das minhas favoritas para a entrada da minha casa, assim para o wall de entrada porque ela exala bastante eu gosto muito também para inverno desta aqui de Eucalipto Mint que é da Bud and Body Works também outono também um dia como hoje, por exemplo que está com muita chuva e muito vento esta vela é maravilhosa ou quando nós estamos assim com aquela gripe bem desejada, né? eu acho que as velinhas com Eucalipto e Mental são muito, muito boas e ela tem flores também à mistura o que a torna ainda assim bem maravilhosa outra vela que eu também gosto muito é esta da Jomalone que é o Limbasil é maravilhosa eu acho que vocês deviam experimentar experimentem a pequenina e depois vejam se gostam ou podem mesmo experimentar lá na lojinha que elas deixam esta aqui também é muito, muito boa que é a Mahagoni Take Wood é assim uma coisa parece um perfume é assim um perfume parece aqueles perfumes assim para balada é uma coisa muito, muito, muito agradável de ter e eu gosto muito, 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 muito desta vela também é da Bud and Body Works e para terminar assim a minha vela de paixão de amor de todos os tempos é esta aqui que é a Japanese Sherry Blomson e ela é da Bud and Body Works também esta vela dispensa apresentações eu acho que eu já vos mostrei várias vezes aqui no canal tenho aqui outra ainda de outras edições aliás eu tenho várias, várias, várias esta aqui do potezinho vermelho é de uma edição assim muito antiga acho que tem mais de 10 anos esta linha aqui da Japanese Sherry Blomson é maravilhosa normalmente eu não costumo gostar das coisas com cereja mas isto aqui eu não sei o que é que tem tem uma coisa assim é o meu cheiro eu gosto tanto, tanto desta vela que para vocês terem uma ideia eu tenho vários produtos com o mesmo cheirinho desde o Body Lotion o Body Splash o gel para tomar o banho sabonete líquido o óleozinho para acender com as velinhas o creme das mãos o álcool desinfetante das mãos outra loção para o corpo outra linha deles também como o Body Splash outro creme hidratante deles é para vocês verem assim o amor a paixão que eu tenho por este aroma assim eu borrifo assim este Body Splash da Japanese Sherry Blomson na minha roupa de cama nas cortinas nos tapetes eu acho que para quem não me conhece quer saber qual é o meu cheiro meu povo este é o meu cheiro de todos os tempos eu acho que eu nunca vou deixar de gostar desse cheirinho Japanese Sherry Blomson da Bad & Body Works beijinhos fiquem todas com Deus tchau tchau